Lada, 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 abertes! Bem-vindos a mais um Ned Blade House Flipper! Sim, vamos terminar essa casa! A galera tá acompanhando, criticando e aplaudindo as maluquices de reformas que nós estamos fazendo. A gente comprou no House Flipper, ó, a gente comprou essa casa aqui e ela tinha pegado fogo. E aí a gente tá preparando a casa pra pegar fogo de luz. A gente tá reformando a casa, dando aquele... aquela flipada. Como é que é o nome, gente? Dando aquele, né? Aquele tapa. Pra gente poder vender ela e ganhar uma grana. Tem gente que vive assim, comprando casa velha, dando aquele tapa e vendendo a casa. Ó, então a gente já fez o banheiro, a cozinha e agora a galera voltou, ó, pra gente fazer a sala. Então é saco, quando chega a visita você tem que fazer a sala. Vamos fazer a sala logo depois, não? Um momento já é absurdo. Sim, Ned, vamos aqui falar na Lula! A Lula, a maior escola online de tecnologia do Brasil agora, com escola de inteligência artificial. Exatamente, pra você aprender a entender e aplicar no seu dia a dia, do seu trabalho, da sua atividade e as generativas. Exatamente. Tem na Lula tudo que você precisa saber sobre ChatGPT, tudo que você precisa saber sobre Me Journey. Não é assim, o que é Me Journey? É aquela que faz imagem? Mas então, o Me Journey não é um site, na verdade ele funciona no Discord, ele é um robô do Discord. Então você tem que ter uma conta no Discord, você tem que entrar no Me Journey, você tem que assinar a parada pra não sei o que, pra você ganhar fila de processamento, né? Porque às vezes você faz um negócio de graça, ele te oferece um de graça, mas aí que você quer fazer essa parada do seu trabalho, você quer testar várias versões, você entra numa fila de processamento, tem o processamento mais lento, tem o processamento mais rápido, dependendo da situação que você fizer, você tem mais horas de processamento rápido pra você... Viu quanta coisa você tem pra aprender que você não sabe? Calma, não é complicado, porque a Lula tem um método de ensino deles que descomplica tudo, gente, pra todo tipo de nível de conhecimento, desde o básico, não sei nada, até o intermediário, até o avançado. A Lula sempre consegue engrandecer os seus conhecimentos pro seu currículo, né? Pra você ter mais competitividade no mercado, pra você estar mais atualizado no mercado, exatamente. Então, agora, se você quiser aprender pra qualquer área, qualquer área, porque IA, IA Generativa, ela fala com qualquer área mesmo, entendeu? A gente tá falando só com programadores, etc. Não, qualquer área de atuação já tá sendo tocada pela inteligência artificial, então vale a pena você conhecer, independente da sua área. Dá uma olhada aqui, clica no link da Lula, porque a Lula não é só uma escola online, onde você vai ver vídeos e aprender, fazer lições, etc. A Lula tem uma comunidade ativa no Discord, bomba o Discord da Lula, com muita gente, com networking vastíssimo, de pessoas que vão se conectar com você, vão se conectar com o seu problema, que já passaram pelas dúvidas que você já tem, onde você pode receber ajuda e também contribuir e ajudar outras pessoas. É uma comunidade muito maneira. Então, se você quer imersão completa em tecnologia, principalmente agora na Escola de Inteligência Especial da Lula, clica aqui no link alura.com.br barra promoção barra nerd, 10% de desconto, você assina e tem acesso a todo o acervo de conteúdo da Lula. Vai lá? Momento japa extremamente absurdo. Gente, dia 29 de agosto é o dia do gamer, então a Intel preparou ofertas especiais para nós gamers. Você precisa, eu preciso, eu preciso de mais um FPS. Eu não estou satisfeito com 59 FPS, eu quero 60. Em busca do FPS, do seu jogo Triple A funcionar bonitinho. A Intel tá com promoções maneiras entre os dias 21 e 31 de agosto. Tem produtos com desconto de até 30% mais 10% no Pix Magalu. Você pode juntar os descontos se você aproveitar e fazer isso. Então, olha só, a oferta da vez, por exemplo. Olha esse Acer Nitro com processador Intel Core i5 de 12ª geração, 512GB de SSD, 8GB de RAM, tela Full HD de 15.6 polegadas e teclado retro iluminado. Porque gamer, né? A gente apaga a luz. Dá uma olhada, tem link aqui no post, aproveita, gente, de dia 21 até dia 31. Tá valendo. Vamos lá, Zagal, sala. Eu acho que a gente tem que, vamos pintar tudo da mesma cor, vai. Bota a planta lá fora, senão ninguém vai regar ela, vai morrer. Do lado aí. Pra proteger. Não sabe disso? Ah, não. Claro que eu não. É, por isso que a gente tem na minha casa duas espadas de São João. Vamos lá. Pintando, pintando. Que aí já fica, já dá um outro aspecto, né? É, velho. Você ainda tá comendo, né? Mais um episódio. Eu tenho 20 anos fazendo isso. Olha quanto tempo de comida que eu tenho na vida. Não reclame. Trabalhe. Estamos na reta final das obras e tivemos alguns desafios. Ah, a gente vai trocar essas janelas, né? Uhum. Tá, mas acho que a gente podia botar um janelão aí, né? Janelão, né? Então vamos vender essas janelas. Vamos lá. Mordura. A gente vai manter a parada cozinha? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem que manter... A gente tem que manter o quê? Tons cinzas, né? Tons escuros. Escuros. É isso? É, vamos ver. Feito. Usar. Pronto. Ah, ficou bom, hein? Estarejado a maneira. Beleza. Gira pro outro lado. Fica naquele outro canto ali, naquela esquina. A gente tem que procurar o sofá. É a primeira coisa. Ou a coisa que a gente vai... Que as pessoas vão sentar. Tem que escolher uma coisa... Aqui, quando eles falam nos Estados Unidos, conf. Não, tem que ser de dois lugares. Dois lugares. Tipo, um negócio assim, ó. Tá, mas vamos ver se tem um negócio conf, né? Porque isso aí deve ser um... Eu gosto de sofá clássico. Capitoninho. Vamos ver se tem. Aí eu já... Puta, já me pega. Caraca, eu vou te contar. Pega demais. Pega demais. Pega demais. Sabia. Calma, vamos olhar. Não tem corência. Vamos olhar a poltrona. Poltrona. Olha que poltrona irada. Sabia. Nossa, caraca, maluco. Dá dois aí. Aperta ou não? Isso mesmo. Qual preço? Está fora do orçamento de vocês. Vamos lá no sofazinho de couro, que é melhor mesmo. Acho que é mais pra baixo um pouco. O que é o tamanho disso aqui? Acho que vai ter que ser algo assim. Não, mas aí não. Tu vai ficar olhando pra onde? Pra cozinha? Não, mas aí então... Aí, você tem que virar o ângulo na câmera, né? Que ele tem que entrar entre a porta e a parede, é isso. Que? Aí é. Tipo aí. Aí funciona. Aí mete a TV ali. Sabe qual é padrão? A gente nem escolheu, né? A gente foi... Foda-se. O quê? Cor do sofá. Ele, mas ele tá com corujinha. Não, acho que a gente tem que pegar outra cor aí. Vamos testar esse verde aí. Esse verde? É. É melhor? Ah, funciona. Tá, vamos ver a TV pra gente ter uma noção aqui do... Ué, teve o Sr. Carro 85 polegadas. 10 mil. Nossa Senhora! Aonde que eles estão vendo essa TV? Tem uma galo, tem uma galo. Olha! Fica bom, hein? Fica bom pra caralho, eu vou te falar. Abaixa um pouquinho. Aí. Nossa Senhora. Tá bom. Tá bom pra caramba. Agora tem que botar um rec, né? Nossa, mas mandou ele no caixote de fruta e o modernoso é isso? Deixa eu ver. Nossa, não, 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 não. No way. Modernoso, deixa eu ver. Esse aí vai. Isso aí é menos pior. Ou preto. É que dá uma precisa preta com a dos fios, né, por dentro. É, tem que ter o rec, né? Ah, e agora? Tem essas regras de distância de TV, mas eu nunca sei quais são. Pois é. A distância é. Quanto mais perto da TV, maior ela fica. Se fosse uma TV menor, aí a gente tinha que passar o sofá mais pra perto. Mas aí a gente pode botar uma mesinha de centro aqui. Se a gente chegar o sofá um pouco pra frente, a gente pode criar um segundo ambiente atrás do sofá, uma mostração de trabalho, por exemplo. É meio esquisito ali. Eu seguiria o padrão da cozinha. Prateleirinha? É. Dá pra trabalhar aí na prateleirinha? Pô, mas tu não consegue abrir um laptop aqui. Não consegue. Abre 90 graus. Pois é. Ele não pegou. Vamos ver se tem mesa. Vamos ver se tem mesa. Ó. As mais simpáticas. Qual que é mais simpática? Pequenininha. Isso aqui, mas não? Eu não sei, cara. Eu não sei. Às vezes eu fico... Eu não tenho... Cara, eu não sei. Eu não sei. Tem que ser assim. Tem que ser aqui assim. Tipo essa aí, ó. Com as linhas... Isso aqui? É, tem que ser... Só tem que ver se ela não é muito grande essa. Não, volta lá pra cima. Aquela mais simples, ela vai compor bem lá. Essa aí, ó. Essa aqui? É. Testa essa. Vamos ver se quer caber, né? Cabo, tem uma cadeia aqui. O croquete não é uma caba. Essa é a menor que tem também, né? Ó, você vai ter que fazer um armário de suspense aqui então. Não, não. Se tivesse uma mesa um pouquinho menor... Aqui, ó. O problema é que essa é grande, né? Testa, vai. Pega ela aí. É. É o tamanho da outra. As cores aqui, né? Nunca. É sempre na cor mais maluca. Não, eu queria ver se dava. Bota madeira na gaveta. Madeira aqui. É, vamos testar. E se a mesa ficar encostada no sofá? Hummm. Nossa, Azaghal. Ai, nossa, que flashback de Curitiba, cara. Sem sacanagem. Era o sofá da casa Azaghal, a TV, a mesa atrás com dois computadores e a Azaghal trabalhando aqui, Jovem Nerd e a galera... Mas nem era uma mesa, era um aparador que a gente usava. Era um aparador, né? Pode escrever. Caraca. Tem que chegar a mesa pro lado aí. Ou o sofá. Tem alguma coisa fora do eixo aí. Não, não, tá. É que ela tá dizendo agora. Não, é a mesa. É o sofá, é o sofá. É o sofá? Espera aí. Era isso aí. Ah, tá bom, hein? Eu gostei. Tá bom. Tá, funciona. Cadeira. Cadeira gamer, cadê? Passa direto. Tem cadeira gamer! Você tá brincando. Nem fudendo, nem fudendo. Peça a casa, não. Tem um monte de couro ali, aquela tá legal. Essa aqui mesmo? É. Olha, dá pra baixar. Acho que a gente pode botar o verde, né? Tem verde? Não tem. Acho que o couro pode ser um pouco mais claro. Marrom escuro, pode ser... Ah, funcionou. Gostei. Ah, ficou bom, hein? Porra, olha aí que beleza. Hi, hi, hi. Já fez o sofá trabalhar, depois estica as pernas, senta no sofá, faz um hall, volta. Não fica olhando pra parede, que nem um louco. Eu amei esse espaço de estar. Tem sex appeal, é elegante, é moderno. Persiana agora. Persiana? Pera aí. Cortina de persianas. Acho que é persiana, mas moderno, né? Deixa eu ver o que é. Essa? Ah, tanto faz. Não sei qual é a diferença dela. Ah, tá. São duas persianas. Ah, entendi. É um negócio do... Ué, mas é isso, jogo. Tá fingir que... Eu não sei o que esse jogo tá fingindo quando faz isso, mas... Pera aí, esse jogo é jogo de... sabe qual é? Terapêutico. Você fica fazendo sardinho. Pronto. Ah, ficou bom. Ficou bom. Beleza. A gente tem que botar agora luminária da sala. Essa casa não tem o pé direito muito alto, não pode ser nada muito ignorado. Essa aí, vamos ver. Essa aqui? Tanto line? É... Essa pode ficar em cima da mesa de trabalho. Ficou com uma cara de escritório essa luminária. Não é. Vamos voltar lá. Vamos lá. Difícil. Estou aqui. Estou eu em Benfica. Entrando a luminária para um hotel aqui. All over again. Oh, Patrão. Olha a lâmpada do senhor aqui. É, se a gente seguir na cozinha. É, pode ser. Que aí faz uma versão diferente. A gente tem que ficar mais centralizado aqui. Sabe qual é o problema? É que a sala vai ficar com uma iluminação de hospital. O legal é que a sala tivesse uma iluminação de parede. Vamos ver parede. Um luminário de parede. É isso que a gente tem que olhar. Vamos ver essa cube. Nossa, micro, micro, micro. Ah. Mas ela pode dar um efeito legal. Cadê? Bota uma aí no meio dessa parede. Não, vai para cima. Aqui? Não, Jesus Cristo. Aqui, ali, ali. Aí. Maravilha. Joga para frente um pouco agora para a gente acertar. Aí. Hum, interessante. Só tem essa cor, é isso? Não, deixa eu ver. Vamos pegar o cinza preto, né? Acho que preto nesse caso. Ah, já ficou bom. Mas, ah, tá interessante. Tá interessante. Agora vamos olhar para a parede da porta do quarto. Aí cabe uma também, ó. Quer ver? Apaga a luz da cozinha. O que que vocês querem primeiro? Porque eu tenho uma notícia ruim e uma muito ruim. Ixi. É tudo no circuito só? É tudo no circuito só. É a casa pequena. Pô, achamos que vocês estão aí, João. É. Toda parte elétrica tem que ser refeita. Tá, a gente tem que botar alguma coisa nessa parede aí, né? Sim. Estante. Tem prateleira de esquina? Tem. Cadê? Aí. Vamos pegar um de esquina. Caraca, olha aí, cara. Nerd Office. Nossa, meu Deus do céu, cara. Olha aí. Mas assim ou assim? Eu botaria duas, né? É. Poderíamos botar duas. Aí depois sobe a outra um pouquinho também. Aí. Aí. Pagando dinheiro de homem. Já. Caraca. Excelente. Aí. Vou botar um... Comprar um aí. Cadê? Cadê? Não, mas é a pessoa que vai morar aí que faça isso. Ah, pô. Eu vou botar as coisas dela. Tu vai botar por ela? Quero dar um estúdio aqui, ó. Pronto, olha aí. Aí sim, Marcelo. Agora, aquele canto ali entre as duas portas, a gente tem que fazer alguma coisa. Meu Deus do céu. Voltamos para esse canto. Bota uma planta, uma plantona. Tá. A planta, cadê a nossa... Tá lá fora. Parda de... Aí, ó. Não, mas aí a gente pode botar... Ah, acho que não vai caber aí. Como o quê? A costela de Adão. Ah, é. Ela tem que ser mais fina mesmo. Aí, ó. A costela de Adão gigante. Porra, essa ficaria bonita, mas acho que não vai caber ali. Ela tem opção menor, né? Vamos ver. Funciona? Cabe ali? Ah, eu gostei, hein? Tum. Caraca, ficou bom. Aí a gente bota a luz em cima para jogar um fotossíntese ali no... Ah, tá. Pera aí. Iluminação, iluminário de teto. Tipo... Tipo esse aqui, ó. Esse aqui? É, é. Aí acho que vai ficar legal. Mas preto também? Uhum. Jogando na... Isso. Funcionou menos intensa. Um gímer aí. Ah, ficou bom, hein? Aí sim. Caraca. Nossa senhora. Tá ficando... Ela deve botar um tapete aí em frente ao sofá para dar alguma... Negócio de acolhimento, sabe o que é? Cara, o tapete é uma parada difícil. Vou te contar. Muito difícil o tapete. Aí, esse de planta aí. Mais embaixo. Nesse? É. Pode funcionar, acho que tem... Pequeno, acho que é o pequeno. Nossa senhora. Mas esse aqui o Sr. K gosta. É a cara do Fred mesmo. Não tem espaço, cara. Não tem espaço. Não é um per... Mas não tá funcionando, eu acho, o tapete aí. Então, uma mesinha? É. Uma mesa fina. Pode ser. Aquela ali, olha. Aquela ali é legal. Grandinha? Não, nature. Uhum. Nossa. Caraca, gente. Me ajuda. É tudo gigante. Aí. Essa aqui, ó. Isso aqui? Mesa de canto. Aí. Já é um. Sabe qual? Hum. Botar um negocinho aqui. Não tinha preto? Melhor preto, né? Que aí combina com os outros móveis. Olha aí. Puta. Tá ficando bom demais. Ah, eu acho que a gente tem que botar as decorações aqui assim, mano. Deixa eu ver. O cara vai botar aí Playstation. Decoração. X-Box, Nintendo Wii. Sabe qual é? Não vai ter... Vai amar nada. Pois é. Não tem muito mais coisa não. É um espelho, hein? A gente tá dando um mole. O quê? Essa. Bota na sala ali. Quando o ambiente é pequeno, o espelho ajuda a ampliar, né? Ah, cara. Volta ali, volta ali, volta ali, volta ali, volta ali. A gente precisa de um espelho aí. Em algum lugar. Não tem lugar pra botar espelho, cara. Aí, olha essa parede aqui, ó. Tirar essa luminária daí e botar um espelho aí. Aqui? Aham. Aí, ó. Espelho mandou ar. Mas aí, puta que pariu, né? Tem que ser um espelho maneiro, não... Caraca, que loucura. Não é isso que tu quer? Deixa eu ver. Na parede? Não, mas eu queria um espelho inclinadinho, sabe qual? Ah. Com uma moldura. Não isso. Isso com certeza não. Vai indo, vai indo. Aí, temos aí que já funciona, ó. O quê? Rococó assim? É. Mas vamos vendo. Vamos vendo. Calma. Tem espelho esperto aí, né? Smart espelho. Smart espelho. Olha aí. Isso aqui vende. Vende casa. Um smart espelho. O que o smart espelho faz pela gente? É, não funcionou a ideia do espelho. Tá faltando uma... Uma graça assim, sabe qual é? Tá faltando um planto aqui. Talvez a gente botar um papel de parede na parede da janela. Paredes. Papéis de parede. Ou, ou, ou. Mandar um tijolo na parede da janela. Full bunker. É porque tá terrível de vavá de parede aí. Tá terrível. Painéis de parede. Esse aí, é... Painel cinza claro virado. Será que ficaria bom? Eu acho simpático. Dá uma testada aí, então. Vamos lá. Doutor, vamos instalar aqui, doutor. Quando terminarmos, vai ficar convidativo pra qualquer lugar. É. Calma. É, e dá uma cor, né? Dá uma graça. Pera aí, deixa eu ver. Vamos ver. Se ela fosse um pouquinho menos, né? Acho que tá muito. Mais escura? É, um pouquinho mais escura. Então, calma, calma. O que tem, ó. Eu acho que essa aí talvez funcione melhor. Não me custou mais dinheiro, mas dá uma aparência muito mais elegante. Ah, ficou melhor. Olha aí, que beleza. Acabou, não. Não acabou? Na lateral da janela, né? Ah, hahaha. Ô, doutor. Era só pra saber se eu tava esperto. Ah, ficou legal. Gostei. Deu uma... Deu. Caraca, como faz diferença, cara. Impressionante. Adorei, adorei. Pô, tá aí sim, cara. Tá bonito. Deixa eu ver uma coisa. Um cactuzinho? Não, pô. Chega de planta. A planta tá ótima. Tem três plantas nessa micro casa. Não, cara. Decoração é outra parada. Não é isso. Botar planta. O quê? Uma maçã. Caraca, cara. O quê que era? Você chega na casa modelo, ela tá toda bonitinha. Calma, cara. Eu sei que essa aqui tá melhor que muita casa modelo. Tá. Eu acho que a gente tem que botar alguma coisa na parede ainda. Olha pra... Vamos dar uma olhada aí. Acho que a gente precisa de um relógio. Hum. Um relógio cuco. Chama no cuco. Você tá mal... Oi! Que que era isso? Aonde que vai fazer o relógio? Tem que ser aí, ó. Não, não. Não vai ser um relógio. Não precisa de uma parada que a pessoa olha e fala. Caraca, nem cozinha. Você olha pra cozinha? Olha pra cozinha. Não precisa de detalhezinho de... Sabe qual é? Eu sei. Porta-retrato. Mapa-mundo, as plantas, as panelas. Isso aqui é o que vendeu a cozinha. Não, mas... Tem panela, tem coisas aqui que... Mas é um kit. Entendeu? Então a gente tem que pegar uma parada aqui. A pessoa... A TV de 85 polegadas, que tipo, dá o bronzeamento artificial de tão perto. É um puta dia. Mas a gente precisa de alguma coisa que... Principalmente nessa parede aí, cara. Acho que ela tá meio morta, é. Essa aqui? Aí precisa rolar alguma coisa. Cara, não tem... Não pode ter nada na parede da televisão. Você não quer competir com a televisão. Entendeu? Aqui, ó. A TV pode ter luz atrás dela, por exemplo. Tá com a cara de TV que... Eu sei. Tu viu o cara que fez um... O cara pegou um Raspberry Pi, Configurou pra que a luz que é projetada na TV, nas bordas, Ele botou a fita de LED em volta da TV inteira, E aí ele manda ela reproduzir o RGB das luzes ao redor da parada. É muito maneiro, cara. É isso que a gente precisava aí. Exatamente. Tá, vamos ver o que tem de opção de decoração de parede. Quadros, relógios. Quadros, vamos ver quadros. Porra, manda aí um... Um Van Gogh? Só 3 mil pila? Tá baratíssimo. É print, né? Aí, ó. Esse é o meu quadro favorito do Van Gogh. Starry Night. É até o guarda-chuva, assim. Que maravilhoso. Não, mas esse quadro não combina com a cara. Não, não combina. Vamos ver os pôsteres. Your breathtaking! Que beleza! Mas eu acho que não combina. Que é isso? É o Mau ali? Olha aí, o Mau. O Mau, que que é isso? O do farol ali é legal, hein? O do farol. Só não tem parede. É isso. Aqui, se eu tirasse a luz. Tem mais parede agora. Esse que a gente tirou todas as janelas na casa. Exato! No meu escritório eu tinha 7 janelas. Hoje eu tenho só duas. Pelo lado de fora ainda tem 7. Pelo lado de dentro só tem duas. Eu não sei se você tapou tudo. Você tá no porta-retrato. Você tá na loucura do porta-retrato da família Flamingo. Que porra é essa? Dá um charme aí, ó. Cara, foca no... Olha as pessoas interessadas, olha aí. Você tem que ter uma visão do todo, Adagal. Mas vamos ver um quadro maneiro que a gente possa botar aí. Aí, aí, aí. Ó. Cara, tá maluco. Deixa eu botar aqui, ó. Uma borboleta ou uma maçã. É isso, é isso. Parabéns, bicho. Que que é, cara? Me chicoteia mesmo. Caraca, tá difícil. Se fosse um quadro, tem que ter uma moldura maneira. Não essas molduras simplonas assim. Um Bob Ross. Porra, se tivesse um Bob Ross. Sweet baby Jesus. Ah, mas isso aqui é tipo um Bob Ross. Aqui, ó. Aí. Ó. Funciona. Funciona. Bob Ross. Caraca, agora sim. Putz, Grila. Aí, deu uma outra vida aqui. Gente. É, é uma pena que eu não tenho tapete, cara. Tô meio satisfeito com isso. Mas tá bom. Tá bom. Aqui a gente tá ficando exigente pra caralho. Pois é. Mas tá bom pra caramba. Tá bom pra caramba. Pessoal, acho que a espada de São Jorge não tá combinando ali. A gente tem que botar outra planta ali. Outra costela dessa, sabe qual é? Acho que a espada de São Jorge não tá ornando aí. Uma outra costela de Adão? Ou algo similar assim. Uma planta mais... Acho que tem que ser algo diferente. Porque a gente tem uma luminária diferente aqui. Entendeu? Bota lá pra baixo. Tem que ser a grandona maneira. Não vem com cacto com essa maluquice. Oliveira. Caraca, vai ter azeitona em casa, maluco. Manda ver. Que isso, cara? É muito grande. Nossa! Quebra! Tem outros tamanhos. Tem outras oliveiras. Tem outra, peraí. Essa é a grande. Oliveira pequena. É isso. Essa é a pequena. Oliveira... Oliveira é uma árvore. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu não sei, então. Cadê a costela de Adão? Essa planta é bonitona. Porra, aí. Fica legal pra caramba. Eu gosto. Eu acho que, na verdade, agora a gente tem que trocar essa luminária por uma igual a da costela de Adão. Não tem regras. É a preferência de vocês. É isso? Ah, eu acho que ficou melhor. Bonito. É isso. É isso? É a nossa sala? Vamos tentar ver se a gente acha um outro sofá. Tá bom. Vamos lá. Esse sofá eu concordo. Eu tô meio assim com esse sofá. Esses retinhos aí. Esse retinho aí modernoso. Caraca, é imenso. Imenso. Isso é muito maior do que eu pensava, hein? Esse listrado, hein? Isso aqui? Porque a gente deve ter outras opções de cor. Aí. Ele é bonito. É um sofá maneiro. Mas você falou que não gosta de sofá sem... Sem apoio, né? Não, mas ele tem braço. Ele tem um semi-braço aqui. Não, ele tem. Ele tem um listrado verde ali embaixo. Aí. O quê? Vamos dar uma olhada. Tá falando sério? Sem compromisso. Nossa senhora. Não vai rolar. Não, não. Ficou esquisito. Poltronas. Vai em poltronas. Tá voltando pra poltrona. Esse puf cinza claro glória. Caraca, é um pufaço. Nossa, gata. Você é enorme. Calma. Não tem poltrona pra resolver isso. Vamos testar o puf. Que puf, cara? Lá em cima. Lá em cima. Aí, amarelinho. Tem várias cores. Que coisa triste, cara. O que é isso, cara? Casa de universitário. O que é essa, cara? Um puf. É uma TV de 80 polegadas. Um puf. Não tem cadeira de praia nessa merda. Então, volta nos sofás. Esse aí, ó. Esse deve ser uma... A morte do conforto. Eu prefiro um puf. De verdade. Que caloroso. Nossa, cara. Eu dou só de olhar. Boca de praça, ó. Que coisa é essa? E esse super moderno aí? É meio louco, mas... É orgânico. É... Não é o seu sofá de todo dia, mas ele é curvinho. Que combina com isso aqui, com isso aqui. Ele vai ficar maravilhoso. Sei lá. Falta ousadia. Tá muito... Você acha que isso aqui não é ousado? É a cor, né? Ah, a cor. Ele gosta... Pera aí. O verde. Esse aqui é o verde. Então, eu acho que o verde funciona ali. Eu acho que tem que ter uma coisa colorida. Eu acho que o sofá tem que ser um negócio... O verde músico é legal. Hum. Não? Eu acho que sim. Cadê? Eu gostei. Eu acho que entregou o que tava faltando. Eu gosto. Ah, agora eu tô mais satisfeito. E essa cadeira aqui pode ser verde? É, eu acho que sim, né? Ah, tem essa aí. Cadeira erva. Aí. Tá bom. Funciona? Olha lá. Ela fala mais tipo isso aqui aí. Pode ser. Perdeu os braços, mas tudo bem. Vamos manter as coisas assim. Tá bom. É mais moderna. Olha aí. Olha a nossa sala. Tá entregue. Cadê? Cadê? Mas olha que bonito. Caraca, cara. Olha a Zaga, ó. Tá fantástico, hein? No momento que entrarem por essa porta farão ofertas. Aqui seria um lugar onde eu me orgulharia muito de ver meus amigos e meus familiares. A TV compõe. Caraca, cara. Putz grilo. Essa casa tá ficando linda demais. Vai botar a esteira aí. Uma bicicleta de spinning. Aqui. Não sei se tem isso aqui. Aí, ó. Bicicleta erroméica. É muita tristeza ter uma bicicleta erroméica na sala da sua casa. É muito triste. Olha aqui, ó. Olhando pra parede. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.